Baladeira 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 Menina sedução Se envolve comigo e tá tudo tranquilo Vem pro banho de xandão Baladeira Você é a petição Me fez querer embarcar O clima da ostentação Ela é baladeira de ofício Ela não quer compromisso Ela joga seu charme e entra na sua mente Parceiro bagunça o seu juízo Na beira do mar ela é top de linha Deitada na areia exibindo marquinha Passada desfilando roubando a cena Você é um problema novinha Eu gosto é disso eu to na condição Sou mais um dos manos que porta o cifrão Dentro da suíte é banho de xandão Eu te dou o luxo e a petição Baladeira menina sedução Comigo e tá tudo tranquilo Vem pro banho de xandão Baladeira Você é a petição Me fez querer embarcar No clima da ostentação Ela me fez embarcar No clima da ostentação Quando começa a dançar Ela tem o poder da sedução Ela desce até o chão Ela desce até o chão Ela chama atenção Baladeira de oficiô Menina tudo de bom Baladeira Você é a petição Você é a petição Baladeira Baladeira menina sedução FUNK FB FUNK FB FUNK FB